Vai, para as mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca Na tecadela vai, vai, perereca vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, vai, perereca Na tecadela, foi treta que na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, toma rajada Agora toma, toma rajada Agora toma, toma, toma rajada Agora toma, toma, toma rajada Vai, para as mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem, perereca Vai, vai, perereca e pá, pá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem, perereca Vai, vai, perereca e pá, pá na tecadela Foi treta que na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa e um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, toma rajada Agora toma, vai, toma, toma rajada Agora toma, 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 toma rajada Agora toma, 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 toma rajada Amém.